Valendo. Meu nome é Rolo, eu sou cantor e ator e eu apoio a Dilma, porque a Dilma é uma mulher e o Brasil está muito na vanguarda por ter uma presidente mulher. Eu apoio a Dilma porque a Dilma perdeu continuidade ao governo Lula, ao projeto de política do PT, entendeu? Pra sociedade brasileira. As pessoas, como disse Leonardo Boff no encontro com os artistas do Oi Casa Grande, a mudança, aconteceu uma mudança de classes sociais, entendeu, das pessoas. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que o cidadão brasileiro percebe isso, percebeu isso e está satisfeito e quer continuar. Não tem outra alternativa, a gente não tem outro candidato a apoiar. E não votar no outro candidato é pra não votar no machismo, na homofobia, no preconceito e essas coisas todas que a gente vê por aí e que a gente discorda. Dilma é política social, é direitos humanos e é PT. Dilma! Massa.